E aí rapaziada, Bruno Coutinho quem fala? Domingo tem brapel e antes de desejar toda a minha sorte pro Lobo, nada melhor que relembrar, né? Relembrar momentos bons, que vai trazer muita positividade aí pro nosso jogo de domingo. Relembrar 2013, situação que tinha um tabu a ser quebrado e a gente quebrou da melhor maneira possível, entrando pra história. Faz parte da minha história, faz parte da história do clube e sempre quando o assunto é brapel, de certa forma, eu sou lembrado aí e tenho muito orgulho disso. Um jogo que me marcou muito pelos gols, pela vitória, como a quebra do tabu, como eu já mencionei. Então, esse fim de semana vamos preparar, pontuar, que é o mais importante e deixar essa torcida feliz aí que merece. Um clube que eu levo no coração. Sempre bom aí falar e ser lembrado por vocês. Grande abraço, vamos pra cima, Lobo!